Bom, aquilo que ficou claro da parte... da parte de nós que tivemos lá dentro, foi a transmissão daquilo que vocês achavam que era justo, que era terem os médicos adequados às vossas necessidades. Portanto, é isto que nós estamos aqui a lutar. Ou seja, o que se pretende aqui é que as pessoas que moram numa freguesia como a Almargem de Bicho de Montelavar e Perpinheiro... Não, a freguesia de Almargem, a antiga freguesia de Almargem, tenham direito ao médico que tem direito. E é isso que nós estamos a lutar. E é lutar por cuidados de saúde e proximidade. E foi isto que nós transmitimos. Foi isto que foi transmitido. Aquilo que foi transmitido lá dentro é que o Ministério da Saúde faz, durante muitos anos, orelhas mocas daquilo que são as necessidades do município de Sintra. Nós dissemos que o município de Sintra tem 100 mil utentes, 100 médicos de família e essa situação é insuportável para o município de Sintra e para as pessoas que moram em Sintra. Nós também dissemos que há centros de saúde de vários que não têm condições e que as pessoas têm direito porque pagam impostos a ter melhores condições de saúde. e que estamos aqui para continuar esta luta, este nosso direito. e iremos estar aqui o tempo que for necessário até o direito de ser garantido. E é esta a conclusão, este Centro de Saúde, eu dou um exemplo. Este Centro de Saúde que foi aqui construído, este Centro de Saúde que foi aqui construído, foi construído com muito, muito esforço, foi construído com vários abaixo-assassinados da população, com concentrações da população, várias vezes, esteve inclusivamente pronto e esteve fechado durante mais de dois anos e meio. E houve várias concentrações aqui, até que finalmente o Ministério da Saúde abrisse os olhos e colocasse os profissionais que são importantes. E é isso que nós vamos fazer. É não baixar a nossa bandeira, porque a nossa bandeira é a bandeira da saúde, porque nos afeta a todos, e o importante é continuar esta pressão. E atenção, há aqui uma coisa que é muito importante, nós também esclarecemos, que é, nós não estamos nem contra os médicos, nem contra os profissionais de saúde. Não, não, ninguém. Isso é importante. E nós lá dentro também esclarecemos isso. Nós também afirmamos que a saúde não é uma responsabilidade da Junta de Freguesia, nem tampouco da Câmara Municipal. A responsabilidade pelos serviços de saúde é o Ministério da Saúde. E é o Ministério da Saúde que deve ser confrontado com esta necessidade, que é uma necessidade vossa. E é por isso que nós devemos estar aqui, na quarta-feira, na sexta-feira, em Jornal da Manhã, a fazer abaixo-se assinados, até conseguir aquilo que nós temos direto, que é a melhor saúde no Conselho de Sintra. E no fundo foi isso que transmitimos, e aquilo que também garantimos, é que a população não vai baixar os braços, e conta com a solidariedade dos autarcas eleitos, e contra isso nós iremos certamente conseguir melhor saúde na vossa freguesia. E é por isso que, quarta-feira, como ficou aqui a sugestão, certamente estaremos aqui, então, novamente em protesto. É isso, obrigado. 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 Obrigado.